Galerinha, Feliz Natal! E eu vou abrir meus presentes de Natal! Uhul! Então vai deixando bastante... Like! Se inscreve no canal e ativa... O sininho! Pra não perder mais nenhum vídeo, galerinha. Então, e esse o som aí? Quem foi que deu? Foi o Vovô João. Esse foi o presente de Vovô João, né? Esse o som... Como é o nome dele? É caramelo. Caramelo? E esse cachorrinho aí? Esse cachorrinho que tá no meu colo é pipoca. E foi minha mãe o que me deu. De presente, né? Então tá certo. Pode abrir os outros. Pra mostrar a galerinha. Eu vou abrir esse, mãe. Tá certo. Quem é essa? É um aló, mamãe. Um aló. É, olha aqui, ó. Que linda! E tem vários outros. Tem várias surpresinhas dentro, né? Ó. Tem essa. Tem essa. Tem essa. Tem que descobrir quem vem, né? Tem essa. Tem que descobrir. Deixa aqui que daqui a pouco eu abro. Eu vou abrir agora, né? Não, depois a gente abre. Tem que abrir um de cada vez, né? Vou abrir esse. Tá? Tá. Ai, meu Deus. Tem esse papel, por favor. Quita-me pra dar. Não. Meu Deus. Era esse. Era esse. Era esse. Quero tirar de segunda. Tu vai louco. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Meu Deus. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Meu Deus. Ouça. Tchau, Tchau. Esse é qual, Bela? O chão é lava De Maria Cláudia Zotapey E eu rasguei tudo Tu rasgou a caixa, foi? Tu gostas muito dessa brincadeira Do chão é lava, né, Bela? É Não acredito É o talão É o talão Outro tempo ou a mesma? É o talão É o talão Mocha vida Mocha vida Mostra aqui pra galerinha Vira ela Olha, galerinha Essa aqui também é a Loh Agora é outro tipo Depois a gente vai abrir ela E vai mostrar os acessórios Olha, o caramelo tá desmaiando Caramelo é maior do que Bela Bichinho caiu de novo O short Que lindo, mamãe Esse short foi E esse short branco Que tá corteio, né Que meu pai chama eu de gordinha Não é, pração? Não é, pração? Olha A camisa A camisa E outra camisa Que linda Que linda, mamãe Então, galerinha Comenta aí Se vocês gostaram Dos presentes de Natal De Bela Tu vai querer abrir algum Pra mostrar, galerinha? Essa aqui é linda Que é linda Então, vamos Vamos colocar em cima da mesa Que tem muitos acessórios Pra não perder Tá bom E eu vou abrir Essa Loh Pra mostrar pra vocês Quer ajudar? É porque Tem uma pinta, né Não É a produção Sempre que ela entra com, né Tem ajudado Não, deixa eu deixar Você vai terminar rasgando Não, não Vamos ver como é que abre Deixa eu ver, mãe Já abriu? Conseguiu? Sim Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Que linda Ela é bem bonita Ela é bem bonita Ela é bonita Ela é bonita Ela é bem bonita, né, mãe? Ela é linda Deixa eu ver Deixa a mamãe abrir E tu vai abrir os acessórios Tá bom Mamãe, tira ela daqui Meu Deus Vai botular aqui os acessórios dela Meu Deus Meu Deus Que lindo Mãe, mãe Mãe, vem cá ver Que lindo Eu amei A calça dela A calça dela Olha, galerinha Aqui é a calça dela Fashion Meu Deus Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Meu Deus Tem mais surpresinha Tem mais surpresinha Tem mais surpresinha Vai abrindo a surpresinha E coloca a roupa do outro lado Para me mexerar Tá A bolsa dela A bolsa dela Que lindo Tem mais surpresinha Mãe, mãe Mãe, mãe Meu Deus Meu Deus Oi, galerinha Que susto Se inscreve no canal Da minha mamãe E ativa o sininho E deixa o seu like Se você gostou de mim Deixa o like Olha, mãe Como é linda Eu vou Vou ter A calça dela, mãe Vai? A calça dela A calça dela Olha, galera Posta aqui, por favor Não acredito, mãe Vem cá, vem O sapato Cantei Aqui Meu Deus O sapatinho dela Uma botinha O que é isso? Deixa A gente descobre Cadê a roupinha dela A calça do sininho A calça A calça A calça E a brocinha, mãe? Porque você não amém A sabedocinha é bem linda Daí eu amei É ela É Estil Estil Galerinha, que lindo. Que lindo. Cadê, Vera? Que lindo. Que lindo. Se eu não brinco, isso é bom. Pronto, galerinha. Essa é a minha LOL. Eu adorei muito. Como é que vai ser o nome dela? Escolhe o nome aí pra ela. Maria. Maria? É lindo, Maria. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, comenta e não esquece de deixar o like. E se inscreve no canal, galerinha. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.